Cada pessoa imagina uma vida feliz a sua maneira. Para alguns, felicidade é ter uma família numerosa com vários filhos. Para outros, é viver em isolamento. E também tem aqueles que acreditam que uma vida feliz deve ser aproveitada somente com seu parceiro e mais ninguém. Laura Day era uma dessas pessoas. Se ela se apaixonasse por alguém, não iria permitir que ninguém interferisse em seu relacionamento. E para isso, ela estaria disposta a se livrar de qualquer ameaça. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu, eu te convido a se inscrever aí no meu canal, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se e peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. Mas caso ele não notifique, eu peço que me siga lá no meu Instagram, o arroba chamazim, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. E se essa opção não for muito agradável para você, eu peço que considere as outras duas opções, que são os grupos do WhatsApp e do Telegram. Os links vão estar no comentário fixado. E agora, dados os recados, vamos para o caso. Laura Day nasceu em 1965 na Califórnia, nos Estados Unidos. E era uma criança muito complicada. Ela começou a mostrar sua personalidade ruim ainda no ensino fundamental. Se não gostasse de alguma coisa, ela surtava. E esse temperamento fazia com que ela tivesse uma relação complicada com os pais, professores e com os colegas. Aos 16 anos, Laura começou a namorar James Kendall, de 20 anos. E eles até pensaram em se casar depois de terminar a escola. Mas em maio de 1982, o jovem disse que queria terminar a relação. Laura não suportou essa ideia e decidiu que se James não pertencesse a ela, então não ficaria com mais ninguém. Ela roubou a arma do pai e ceifou a vida de seu ex-namorado. Após isso, Laura tentou tirar a própria vida, porém, sobreviveu. Mais tarde, durante o julgamento, a jovem afirmou ter sido abusada por James, embora nenhuma prova disso tenha sido encontrada. A Laura foi condenada por homicídio em segundo grau e sentenciada a 17 anos de prisão. No entanto, ela não ficou todo esse tempo na cadeia e foi solta aos 25 anos de idade. Depois disso, ela mudou-se para Baltimore, onde cometeu outros crimes. A mulher simplesmente seduzia alguns homens e depois roubava seu dinheiro. Em 1993, ela foi condenada por fraude, pois iniciava relacionamentos e depois roubava os seus pretendentes. Dessa vez, ela foi condenada a cinco anos de prisão. Depois de cumprir a pena, Laura, já com 33 anos, foi libertada em 1998 e decidiu mudar-se novamente, indo para o Texas. Nos 14 anos seguintes, Laura levou um estilo de vida totalmente dentro da lei. Pelo menos, ela nunca foi pega pela polícia. A mulher revendia vários produtos e trabalhava como cabeleireira. Ela tinha muitos admiradores, mas não namorava com nenhum deles. Porém, isso mudou em março de 2012, quando a mulher conheceu David Siren. Laura se apaixonou perdidamente por ele e percebeu que aquele era o homem com quem queria passar o resto de sua vida. A única complicação era que David, naquela altura, era casado e tinha um filho. Depois de muita insistência, a mulher conseguiu seduzir o homem. E eles deram início a um relacionamento muito turbulento, onde a Laura constantemente dizia que o David tinha que se divorciar. E depois de algum tempo, ela conseguiu o que queria. Não se sabe ao certo se o David sabia do passado da Laura quando a pediu em casamento em julho de 2012. Porém, em 3 de agosto daquele ano, os dois se casaram e se estabeleceram na cidade de Corpus Christi, ainda no Texas. Assim, a primeira parte do plano dela havia sido um sucesso. E agora, para ter o marido só para si, a mulher precisava apenas se livrar de seu enteado, Taylor, a quem David dedicava muito tempo. A princípio, Laura decidiu agir com calma e sugeriu que David se mudasse com ela para outro estado. A mulher aparentemente esperava que assim, ele visse o filho com menos frequência e eventualmente se afastasse dele. Mas ela não conseguiu convencê-lo, afinal, David era muito apegado ao único filho e nunca quis se mudar. Então, no dia 5 de outubro de 2012, Laura disse ao marido que iria pegar um enteado de 6 anos na escola e o levaria à praia. Quando estávamos no carro, ele disse que queria fazer um piquenique na praia e que deveria ser em um lugar isolado, já que estava cansado de socializar. Paramos em casa para pegar comida, roupas de banho e toalhas de praia e fomos para a praia, disse a Laura mais tarde. Segundo a mulher, ela teria atendido um pedido do Taylor e eles foram para um local isolado na praia, onde não tinha mais ninguém, para que assim pudessem relaxar. Ela não colocou uma boia no garoto, porque ele estava com a pele muito irritada e ela simplesmente disse para que ele não fosse para o fundo. Depois de ter dito para a criança que não entrasse na água e fosse até uma parte mais funda, ficasse só ali na área rasa, ela se deitou e relaxou. Provavelmente já haviam se passado 5 minutos quando levantei a cabeça. No começo, eu não entendi onde Taylor estava, achei que talvez ele tivesse mergulhado e nadado debaixo d'água, mas um minuto se passou e ele ainda não estava lá. Segundo Laura, ela tentou reanimar o menino, mas nada funcionou. Em seguida, ela levou a criança ao hospital localizado a 18 quilômetros da praia, mas os médicos só puderam declarar que Taylor já estava sem vida. E ainda naquela noite, David e Laura foram levados ao departamento de polícia de Corpus Christi para interrogatório. Laura se comportou de forma bastante calma e fria. Ela simplesmente disse em seu depoimento que não chamou a emergência porque ela estava em pânico e sua cabeça só não funcionou naquela hora. De forma que a única coisa que ela pensou foi levar a criança até o hospital. Mas é claro que a polícia suspeitou imediatamente dela. A primeira coisa que chamou a atenção dos policiais é que o hospital mais próximo da praia ficava a 5 quilômetros e ela levou o Taylor a um que ficava a 18. Outra coisa que também chamou muita atenção da polícia foi o fato da mulher ter levado a criança até um local extremamente deserto na praia, onde não tinha mais ninguém por perto. Então, três dias após a morte do Taylor, a Laura foi presa, acusada de ter ceifado a vida da criança. No entanto, ela foi solta dentro de 24 horas após uma fiança de 50 mil dólares ser paga justamente pelo David. Laura voltou imediatamente à vida normal. Ela agiu como se Taylor nunca tivesse existido. Ela sorria, brincava e constantemente insinuava que deveríamos nos mudar para a Flórida, disse David mais tarde. Enquanto isso, a polícia investigava a morte de Taylor. Mas como o relatório do médico legista não permitiu uma conclusão clara sobre o ocorrido, o caso foi paralisado. A virada de chave ocorreu quando um homem chamado René Ruiz contatou a polícia. O homem disse que viu Laura saindo da praia no dia em que Taylor perdeu sua vida. Quando ela me notou, ela sorriu e acenou. Mais tarde descobri que naquele momento havia um menino deitado no banco de trás do carro dela, que precisava de ajuda. Fiquei chocado e por isso fui pessoalmente à polícia para prestar depoimento. Na tentativa de encontrar mais evidências da culpa de Laura, a polícia contatou um especialista lhe pedindo que estudasse o movimento das ondas no dia do crime. Descobriu-se que em 5 de outubro o vento soprava em direção ao Golfo do México, o que significava que o garoto provavelmente teria sido levado pelo mar. E Laura simplesmente não teria sido capaz de encontrá-lo perto da costa. Após um breve julgamento, em 2013, a mulher foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau e condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Curiosamente, David Siren ainda estava convencido de que Laura não era culpada e contratou um advogado muito bom para tirar sua amada esposa da prisão. Você não pode monitorar seus filhos a cada minuto, não importa onde você esteja. Obviamente foi um acidente, disse o novo advogado da Laura. Além disso, esse advogado encontrou um novo especialista que refutou aquela afirmação sobre as ondas no dia do caso. Não é tão simples. O tempo naquele dia estava instável e as ondas podiam mover-se em qualquer direção, o que significa que não podemos dizer com certeza. Essa afirmação parecia até convincente, no entanto, o apelo do advogado foi em vão e a mulher continuou com a sentença que recebeu no tribunal. E embora o David tenha continuado visitando a Laura por vários e vários anos, enquanto ela esteve na cadeia, no ano de 2019 os sentimentos dele provavelmente esfriaram de vez e ele pediu o divórcio. E é incrível que só foi ele pedir o divórcio da esposa que rapidamente a cabeça dele mudou e ele passou a acreditar que de fato ela ceifou sim a vida de seu filho. Ela nunca se desculpou. Ela nunca se desculpou pelo que fez. Eu me sinto tão estúpido e ingênuo. Eu confiei nela por tanto tempo e fiquei ao lado dela. Por sua vez, Kelly, a mãe do Taylor, disse à mídia que havia perdoado a Laura. Bem, eu perdoei Laura, embora isso não signifique que ela tenha que sair da prisão. Ouça, porque ela deveria escapar tão facilmente. Ela passará o resto da vida em uma cela de prisão. Isso está certo. Quanto ao meu ex-marido, eu o culpo. Acredito que a morte do nosso filho está em sua consciência. Quanto a Laura, mesmo depois de terminar com o David, ela não ficou sozinha. Em 2020, a mulher encontrou um novo namorado por correspondência, que a visita periodicamente na prisão. Atualmente, Laura mantém sua declaração de inocência, considerando a morte de Taylor um acidente. Não há provas contra mim, mas aqui estou na prisão. O que aconteceu comigo foi um claro erro judiciário, que ninguém quer notar, disse a mulher em uma entrevista recente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como nos casos e jamais o que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser apoiar o canal, temos várias opções, como o Pix, Seja Membro, Valeu Demais e Apoia-se. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só. Até a próxima e tchau.